Então, não, eu tô usando o programa, não, é, 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 é Bandgun, não sei qual, porque é feio, sei lá, e não, não sei, e eu morri não, e o maluco só tá aqui de raio ali, ó, olha lá, esse maluco aqui, esse, é, é, é MRDeus, olha o ataque dos caras, olha lá, olha lá, E a gente vai ter que mandar aquele bar lá. Então tem que matar o chefe primeiro. Você vai se teleportar. Mano, ele é matar bicho. Mano, ele é matar. 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 Mano, por que? Mano, como assim? tipo você ganhou esse cascara o nome da espada é cascara e até talvez seja algum tipo de atributo então sei lá o mesmo não nível não então não ok e aí 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 o que é que é que é que é que é mandar maulkin com um hit só matar o boss Canal 1 Não, 2 Tem que ir lá em cima Não tem que ir no 5 primeiro não Sei lá Ah, bora lá então É, é porque é melhor E essa espada aí? Olha a água Ah, me dá aí pra ver se Se eu consigo usar Ah, sei lá Talvez funcione Eita, foi Agora nunca vou morrer Agora vou tangar o boss Ei, decaí Olha o cristal Ah, chega aí Eu sei, pô É, não É missão secundária Olha lá, errei, mano Um ataque Um ataque Não deu nem dano no cara Aqui Bom, ele é realmente resistente mesmo Um ataque Um ataque Um ataque Um ataque Um ataque Tá, retorno de 500 E aí Veja E aí E essa carta serve para quê? E, caraca! Aba me deu pé! O que que tem aqui? Tem nada aqui não! Olha um baú, tem um baú aqui! Um, 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 um outro lado! Um, um, um outro lado! Um, 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 um outro lado! Um, 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 um outro lado! Um, 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 um outro lado! Um, 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 um outro lado! Aí tá aqui em cima Não tá prendendo não Não Agora tá na metade Acho que assim foi bem mais fácil Já foi a emissão Não tá prendendo não Caraca maluco ganhei um arco longo Eu vou usar esse arco longo aqui Tem que cá ou não Aqui vai pô Não pode não Faz assim um arco 38,57 E aí E aí Tá Tchau 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 Vamos ver o teleporte aqui, ó, no boss. Cadê o boss? Em cima? Cadê que tava no outro? Cadê? Cadê? Oh, vou ser Mais rápido que eu... Vasco qualifyaja Vou, eu... eu podia ter apertado o círculo nem apertei. De novo Que? Não Fala que Que ela perdi também Entrei Tô indo, tô indo Tá carregando No meio do boss Barra Barra o que? É Kart brother Isso só é possível Na cidade Pronto Era só sair Entrar de novo Ah, minha licença errada Tipo assim, eu tiro o Fint. 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 o de uma humilha urbana no chico o calma pra Pronto, tirei um print do maluco aqui, ó, com dois discursos de uma humilha ao Obama. É o nome do cara. Cadê você? Tu sumiu do mapa? Agora o Malco tá seguindo a gente. Ah, né? Pera pra cima, porra. Tipo assim, você sumiu aqui do mapa. Tipo, você aparece na minha tela, só que no mapa não aparece mais a sua localização, tá ligado? Qual? No M? Eu apertei N e aparece aquele mapa que nem aparece naquela estada. É M, porra. É o M, é o M. É o M. Aí sim. Agora você apareceu. No, ok. Não. 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 de teleporte agora to aqui dormindo to aqui leradão com um e é só vender só assim só tem lixo é só vender e aí e aí e aí e aí Muito bem. E aí, evento, ó, evento, cadê, cadê, cadê o evento, hello, falou hello e tem evento. Eu vim. Tá falando do hack aí, pô? Eu, eu, eu li que, que, não sei o que lá, os dias, marquizou do cerne. Errei. Big Verde. Oh my god, uuuh. Sobe, certo? Eu, 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 eu. Cara, tem que descer, mano. Já. É, 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 tem, tem que ir por baixo aqui, pelo meio. É. Ah, aqui no meio aqui. Pô. Tipo. Não, tipo, tipo assim, é, durante o teste a gente foi nesse mesmo, pô. Ah, ah. 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 Tipo, é, é, é só a gente, tipo, é, vai ser o, o, outros, outros personagens lá. Cadê tal que... Eu, eu, eu fui desconectado, pô. Eu, eu fui desconectado, pô. Eu, eu, eu fui desconectado. Tá, e assim, esse moleque lá não der merda. Pô, eu entrei no 3 de novo. De bobo, pô. Obrigado. Pô, 50 é muito ainda. Tem que ser 20. Bom, pelo menos nos jogos o meu pink fica em 20. Não, mas tem que ser 20. Mas é 50. Deve dar 250 com algum lugar desse delay. Não, tipo, é na tela pra aparecer demora. Tipo, assim, às vezes você já matou o bicho, mas na sua tela só aparece 3 segundos depois. Foi. 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 E, 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 e E aí 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 E aí